A gente não quer uma briga partidária, não, gente. Que ótimo. Por que que o governo do estado, desde quando decretou a não entrada de pessoas que não querem fazer os imunizantes, não fez como o Serasa fez, como os certificadores digitais fizeram, de você fazer uma videoconferência no que atender durante esse período? Por que não fez uma videoconferência que não estabeleceu um serviço desse? O fato é que o governo deveria dar sim assistência, atendimento a todos os cidadãos. Porque foi escolha do governo não atender, tem muitos senhores e senhoras, mas tinha que atender pela internet. Por que não atendeu pela internet? Por que não fez como o Serasa? Por que? Tá de pirra? É isso? Controle. No momento não há justificativa legal nenhuma. Foi isso que a ação, que o doutor Ricardo, o Edivaldo e eu entramos exatamente para que caia esse decreto. Que não há nenhum sentido da cobrança do passaporte nas instituições. E agora é o SAC, que está prejudicando diretamente todas as pessoas. Estão criando discriminação entre as pessoas. E o governo está insensível para essa situação. Tenho aqui André Porciucla, que também deu entrada, o André vai falar, no Ministério Público. O queixa crime contra o governador também é importante. Todas as lutas judiciais são importantes. Por que? Essa história de dizer, ah não, vamos fazer com que a pessoa faça o exame para chegar aqui e para ser atendido. Pelo amor de Deus! Você já vai pagar a tua RG, já vai pagar toda a documentação, ainda vai pagar o exame para dizer que você não tem. Não existe isso. Nós temos direito de ser atendido. Direito de ser atendido. Não é favor. Repito, o Estado existe para servir o cidadão. E não é o cidadão servir o Estado. É isso que está acontecendo. Então, essa medida, não só no SAC, vai se expandir para outras medidas também. Precisa da mobilização dos senhores e das senhoras. Sem mobilização popular, nós não conseguimos. Eu, assim, já falei com o Ricardo, com o André, com os outros. Estamos aqui, abertos para ter um canal de comunicação com o governador. Para poder dar ideias e dizer, olha, não dá mais. Seja humano. Entenda. Libere. Tire o decreto. Tire o decreto. Por que que não atender? Eu vi a internet. Que é um absurdo de que isso até hoje. Então, pessoal, vamos passar o microfone aqui para o André Pestrinho. Vamos falar sobre a medida do Ministério Público. Isso está aberto, franqueado para todos vocês. Isso está aberto, franqueado para todos vocês. Isso está aberto.